Faltam mais de 300 profissionais de saúde ao IPO de Lisboa. A maioria são enfermeiros. Nos planos apresentados para 2021, o Instituto Português de Oncologia reclamava um total de 2.231 profissionais para cumprir na íntegra os tratamentos oncológicos necessários. Há um mês, o número de profissionais que trabalhava era inferior a 1.900. O IPO tem um déficit de mais de 300 profissionais de saúde, a maioria dos quais enfermeiros e, em especial, enfermeiros capacitados para assegurar tratamentos de quimioterapia. As contas são feitas pelo Jornal Público e apontam para uma diminuição do número de enfermeiros no IPO ao longo deste ano. Desde janeiro, saíram 71 e entraram apenas 47 enfermeiros. Em entrevista ao Jornal Público, o médico e presidente do Conselho de Administração, João Oliveira, disse que há dificuldades em contratar profissionais, apesar da autorização do governo. Admito também que há atrasos, mas que a maioria dos tratamentos é feita a tempo. João Oliveira considera ainda que o problema é transversal aos hospitais do país e defende uma solução estratégica nacional. A Sociedade Portuguesa de Oncologia diz que faltam dados sobre a realidade portuguesa. A grande preocupação está também a retomar os programas de rastreio de cancro da mama, colo do outro e colo retal. A quebra a nível nacional foi de 50% em 2020. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL